Oi gente, tudo bom? Tô aqui no provador da loja TJ Maxx, separei algumas peças da nova coleção primavera, verão, que já está nas lojas, já estamos mudando de estação, a neve já tá indo embora, graças a Deus, e vamos conferir os looks. Começar com esse vestido, ele é midi, tem babado na barra, elástico na cintura, uma faixa para marcar bem a cintura, ele é um azulzinho bem claro, bem fofo, manga 3 quartos, corte em V na frente, não tem bolso nas laterais, para usar com uma bolsinha de palha, sandalinha, amei. O próximo look é de saia e blusa, é um conjuntinho, só que a blusa tem a cor diferente da saia, é a mesma estampa, ela tem a gola alta, elástico na cintura, e a saia tem botão na frente e babado. Meu próximo look é de calça e blusa, com a estampa quadrada, e a calça, a estampa quadrada pequenininha, que fica xadrez, ela é skinny, não tem bolso, nada, nenhum detalhe assim especial, só um zíper na lateral, bem coladinha. A blusa, ela tem a gola alta, a manga dela é comprida e larga, ela tem a estampa branca, o fundo branco, mas os quadradinho é preto, então tá um look assim, black white. A blusa custa 20 dólares e a calça 20 dólares também. E agora vamos colocar um look bem praiano, bem verão. Amei esse conjuntinho, é um shortinho, uma blusa tipo blusa masculina, tem botão na frente, bolso, gola, só que ela é curta, ela vai só até em cima da cintura. O short não tem bolso nas laterais, ele tem elástico atrás e uma faixa na cintura pra marcar. Ele custa 17 dólares, uma folhagem verde, ele é bege e bem praia, bem verão. O próximo look custa 20 dólares, é um macacão, ele é azul, tem babado na barra, babado na frente aqui, do busto, ao redor, alça bem fininha. Ele tem esses ramos, né, folhagem, tanto na horizontal como na vertical, tem elástico na cintura, não tem bolso, daí você coloca uma sandalinha, uma bolsinha e vai. O próximo look eu achei bem noite, é essa blusa estampa de cobra, 13 dólares e a calça 17, pretinha básica pra noite, né? Todo mundo adora. E no corpo ficou assim, ela tem elástico, elastec na barra da manga e na cintura e na gola, ela tem a gola alta. E a calça também tem um elástico, daí você pode baixar e ela fica comprida, daí você sobe, sobe e desce, coloca uma sandalinha alta, pretinha, né, vai ficar um look bem basiquinho. A blusa por si só já chama muita atenção, por conta da estampa, nada de acessórios exagerados, só uma bolsinha básica e dá pra sair e aproveitar a noite com esse look. Eu iria pra uma balada numa boa, sem problema nenhum. Amei, amei esse look, fiquei no provador horas e horas. A blusa não tá cara, eu acho que eu vou voltar lá amanhã e comprar. O que vocês acharam? Meu próximo look é com calça jeans, essa calça custa 40 dólares, eu vou usar ela no provador com um casaquinho, ele é com mostarda, ele custa 20 dólares, manga semeia fofolete e eu escolhi uma blusa listrada pra usar com ele, a blusa custa 17 dólares. Tá aí a blusa, agora vamos ver como é que vai ficar as três peças juntas. Eu achei um look que dá até pra viajar, se começar a esfriar você coloca o casaquinho, se esquentar você tira o casaquinho, dá pra usar com tênis, com sandalinha, rasteirinha, coloco uma bolsa. A manga dele tem uma fenda assim, uma pinça bem grande que deixa a manga bem volumosa, não é tão volumosa. E também tem a mesma pinça e fenda, acho que é uma pinça gente, bem grande nas laterais. Não tem bolso, não tem gola, ele é curtinho, vai bem em cima da cintura. Colocaria um cinto, sim, não, depende da ocasião, né? E tá aí o look, um casaquinho. Meu próximo look é essa blusa, custa 17 dólares, essa calça vermelha, 30 dólares. Eu amei a estampa dessa blusa, olha isso gente, é coração com boquinha, amei, amei, amei. A calça é super skinny, não tem bolso, não tem zíper, sabe? Bem basiquinha mesmo, bem coladinha. A blusa é estilo camisa de homem, botão na frente, bolso, gola, camisa manga comprida, mas se fizer calor dá pra enrolar. Eu usaria esse look com tênis, enrolaria a barra da calça e colocaria um tênis, um óculos escuro e iria pra qualquer lugar sem medo de ser feliz, tá? Amei esse look. Amei, 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 gente. Acho que eu vou voltar pra comprar essa blusa. Ela não tá tão cara, né? 17 dólares. E é isso meninas, tá aí minha cara, meu cabelo arrupiado. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, gostado pelo menos de um look. Me deixe saber aí nos comentários qual look que você gostou mais. Beijo e até o próximo. Tchau, tchau.